Nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma teoria que eu criei aqui, né? A minha teoria dos 10 meses do ano e por que o ano começaria então de fato em março E por que a gente teria dois meses ali que seriam meses de transição Meses ali flutuantes entre janeiro e março Você já parou pra pensar que existe uma coisa meio estranha na nomenclatura dos meses do ano? Então setembro deveria se referir ao mês 7 e não 9 Outubro 8 e não 10 Novembro 9 e não 11 E dezembro 10 e não 12 Então você tá com uma linha de raciocínio aí certa Por quê? Antigamente esses eram os meses, né? Setembro era 7, outubro era 8, novembro 9 e dezembro 10 E segundo os meus estudos de história O imperador Júlio César no ano mais ou menos de 42 d.C. Ele resolveu trocar isso, né? Porque ele queria homenagear o deus Jano Que era o deus dos portais, da abertura de portais O deus do começo, do início Ele quis homenagear esse deus colocando o mês de janeiro como sendo o primeiro mês do ano Então vocês podem observar aí que depois dessa alteração no calendário romano Janeiro passou a ser o primeiro mês E consequentemente os meses foram se estendendo Setembro que seria o mês 7 foi pro mês 9 E assim por diante, né? Até o mês 10 E isso não acontecia antes Diversas culturas, diversos povos antigos Tinham como o primeiro mês O mês de março Inclusive o ano novo astrológico também começa em março, né? Ares é o primeiro signo do zodíaco Então seria ali o primeiro mês do ano, do calendário astrológico E a partir da história que eu contei pra vocês Então isso tudo mudou E a gente tem o nosso calendário de hoje O calendário gregoriano Com esses meses meio errados Mas a gente pode tirar alguma coisa aí dessa história, né? Se antigamente o ano começava em março Então por que a gente não pode trazer isso pra Nosso momento de agora também E ter um ano começando em março Assim, começando o que eu falo É começando de fato em março E vocês devem ter associado aí Que muita gente brinca que o ano só começa depois do carnaval E quando que é o carnaval? O carnaval normalmente é final de fevereiro, início de março, né? Então ali meados de março a gente já passou o carnaval E o ano já tá começando de fato pra todos nós Mesmo quem já tirou férias, já viajou, já fez mil coisas Mas de março em diante De março até dezembro Que a gente conta mesmo como um ano produtivo, né? Porque janeiro, fevereiro costuma ser meio produtivo Principalmente aqui no Brasil Que a gente tem as férias de verão A gente tem o carnaval, né? O carnaval é muito forte aqui na nossa cultura também Então eu acho muito interessante a gente começar a refletir sobre isso Março seria um ciclo, um novo ciclo também, né? Um início de algo maior, né? O início de um ciclo que dura de março a dezembro Que é o ciclo mais produtivo E por que que janeiro e fevereiro ficam ali naquela janela No limbo, sabe? São meses meio perdidos A gente não consegue produzir tanto A gente não consegue ter serviços disponíveis Produtos disponíveis Às vezes entregas são mais demoradas Muita gente tira férias em janeiro As escolas são de férias em janeiro Então pais tentam tirar férias também Pra acompanhar os filhos, né? No mês de janeiro Então tudo isso faz com que Os meses de janeiro e fevereiro Sejam meses meio improdutivos, né? Como eu comentei Então trazendo isso agora pra nossa realidade Que a gente gosta aqui de trabalhar Início de ciclos e produtividade E criação de hábitos e tudo mais Eu acredito nessa teoria De 10 meses do ano produtivos Então quando a gente pensa em começar um ano novo e tal Eu penso logo na produtividade do mês de março E o que eu faço então em janeiro e fevereiro? São meses que pra mim eu tiro pra ficar mais introspectiva São meses que normalmente eu viajo Pra um lugarzinho especial pra mim Que se chama Iriri no Espírito de São É um balneário que eu frequento Desde que eu tava na barriga da minha mãe Então tem muito significado pra mim E todo mês de janeiro eu gosto de ir pra lá Então é um mês que eu tiro assim Pra ficar mais introspectiva Eu tiro as minhas férias, né? E até no YouTube aqui Eu também não costumo postar nada Porque eu realmente fico mais reclusa E é uma coisa que eu escolhi pra mim, tá? Isso é uma coisa que eu quis criar pra minha vida Desde que eu parei de trabalhar em empresa Eu queria ter esses meses de janeiro e fevereiro Pra... Não que são meses assim que eu não faço nada Muito pelo contrário São meses também produtivos Mas produtivos em outro sentido São meses mais de planejamento De reflexão Que no final acabam sendo produtivos Porque em março, quando o meu ano começa de fato Eu já tô ali na produção mesmo, né? Colocando tudo pra jogo Então eu quero vir aqui trazer pra vocês Um pouquinho mais dessa minha experiência Com essa teoria dos dez meses E trazendo janeiro e fevereiro Como meses de planejamento e reflexão Ou melhor, de reflexão e planejamento Respectivamente, né? Janeiro seria o mês pra gente refletir Sobre o que a gente quer pro ano novo Refletir sobre o que a gente não quer levar pro ano novo, né? E fevereiro então seria um mês assim Que eu diria que seria mais de planejamento A gente começar a colocar alguns hábitos em prática Pra que em março a gente já esteja, ó De vento em popa Com os nossos novos hábitos E eu acho meses muito importante pra gente ler bastante Principalmente livros de desenvolvimento pessoal, né? Que é uma coisa que eu gosto muito Livros espirituais, devocionais Mas enfim, o que você acreditar aí Mas eu acredito que sejam meses super importantes Pra colocar isso tudo em dia Pra gente respirar também, né? Um ar novo, um ar puro na praia São meses também que eu gosto de Fazer exercícios de autodesenvolvimento Autoconhecimento Dormir bem, descansar Ter uma rotina de exercícios físicos Mas não daquele jeito que a gente tem Na correria do dia a dia Na cidade grande, né? Fazer uma coisa com mais consciência mesmo Do que a gente tá fazendo Ter uma alimentação mais saudável Porque lógico que a gente tem que ter Alimentação saudável no ano todo Mas eu acho que esses meses de reflexão São meses que a gente tem que começar A rever os hábitos Porque em dezembro Normalmente a gente tem péssimos hábitos Por causa das festas A gente bebe muito A gente come muito O Natal, né? É uma época que assim É muito desperdício, até, de comida Eu acho que a gente faz muita coisa Come muito e tem sempre aquelas festas De fim de ano De empresa Sempre tem, né? Muitas calorias acumuladas aí Então é como se janeiro e fevereiro Fossem um detox Na minha visão Pra gente começar o ano Renovado E agora a gente tá aqui em março Então começando esse mês lindo Que eu acho que é o mês que todo mundo gosta A gente tá começando esse novo ciclo Então é um mês que a gente espera muito dele De voltar à rotina De colocar em prática os hábitos Que a gente quer pro ano novo Então assim, é um mês que eu gosto muito E bom, se você não fez nada em janeiro e fevereiro Que tem a ver com reflexão E planejamento pro seu ano novo Se você tava ali trabalhando direto E nem parou pra fazer isso Não tem problema Não se desespera Porque, como eu disse O ano tá só começando E você pode colocar em prática Assim, esses exercícios de reflexão E planejamento Agora Não tem problema Eu acho que é ideal A gente conseguir fazer isso Nos primeiros meses do ano Que a gente tem aqui com o nosso calendário Que são janeiro e fevereiro Até porque são meses mais calmos Na maioria das vezes Mas se você puder fazer isso em março Também não tem problema Então eu criei uma jornada Um ciclo aí de 21 dias Onde eu vou estar postando no Instagram E compartilhando um pouco desses pensamentos Que eu tive em janeiro e fevereiro Com as minhas reflexões E meu planejamento Eu vou trazer pra esse mês de março agora Porque eu sei que tem muita gente Que não conseguiu fazer isso em janeiro e fevereiro E eu quero dar uma luz, assim Uma direção, né? Um direcionamento pra essas pessoas Então, primeiro Se você tá afim de começar o mês de março Nessa vibe Entra lá no meu Instagram Me segue Que a gente vai fazer lá pelos stories Todos esses exercícios E todas essas reflexões E eu vou sugerir também Algumas tarefas práticas Pra vocês fazerem A partir de amanhã Segunda-feira Dia 6 Tá? Até o dia 26 de março Então vai ser praticamente o mês todo De muita imersão No seu autodesenvolvimento No seu autoconhecimento No seu estilo de vida Principalmente Porque eu acho que é tudo sobre estilo de vida E ontem, gente Eu tava lendo, estudando Uma coisa que fez muito sentido pra mim A gente recebe Nossa intuição, né? Recebe ideias E a gente passa Essas ideias pro nosso coração Pra ver se elas procedem Ou não Quando você sente aquele conforto É porque a sua intuição Tá certa E você deve prosseguir com aquilo E quando você já sente algo ruim No seu coração Você quer cortar aquilo de vez E logo depois De processar isso Então É que a gente vai Colocar em prática Esse primeiro pensamento Então imagina assim Que é um ciclo Que a gente faz De receber informação Analisar essa informação E depois colocar em prática E agora Vocês vão ter a chance De fazer isso De receber essas informações Fazer elas passarem Pelo seu coração Pra colocar em prática Então O que serve pra vocês O que vocês acharem Que é válido Porque eu sei Que tem muita coisa Que eu vou falar Vou sugerir E vocês vão querer fazer E tudo bem Não tem problema nenhum Eu acho que é cada um por si Mas eu quero direcionar vocês Com esses exercícios Com essas práticas Com essas reflexões Pra que a gente tenha Um ciclo aí De março Até dezembro De muito sucesso Muita prosperidade Muitas alegrias Março é um mês assim Que é muito importante pra mim Porque muitas coisas Que eu conquistei Até hoje Foram manifestadas No mês de março Esse apartamento Que eu tô hoje Em março de 2021 Foi quando eu comecei A pensar em sair de casa E procurar apartamento Então foi uma manifestação Muito grande Outra coisa Ano passado Em 2022 Em março Eu decidi Fazer cursos De formação Em terapias holísticas Então Eu decidi Que eu não queria mais trabalhar Com o que eu tava trabalhando antes Que era Produção de conteúdo Pra empresas Eu não queria mais trabalhar Com pessoa jurídica Porque isso não fazia mais sentido Pra mim Então eu me matriculei Em diversos cursos De terapias holísticas Relacionados A essa parte mais holística Espiritual De naturopatia Reiki Ayurveda Enfim Fui me adentrando Assim nesse universo Então março Pra mim É um mês assim Muito especial De muitas manifestações E eu quero muito Passar isso pra vocês Essa energia do mês de março Que é tão boa pra mim Quero passar pra vocês também Quero passar pra todo mundo Pra gente não só Viver né Assim Sobreviver Pra gente de fato Pensar o que a gente quer Manifestar E viver uma vida mais Plena mesmo né Então dito isso tudo Te convido a entrar no meu Instagram Arroba Amanda.Kramer E me seguir lá Pra gente fazer esse desafio juntos E eu não poderia deixar De terminar esse vídeo Desejando pra você aí Um feliz ano novo Embora pareça meio estranho A gente desejar Feliz ano novo Em março né Mas essa teoria Me conta aqui nos comentários O que você achou Dessa teoria Desse meu pensamento Se faz sentido pra você Se não faz o menor sentido E se inscrevam aqui no canal Porque esse ano eu tô planejando Né Já planejei no caso Muitos vídeos Pra entrar aqui Sobre esses temas Que eu amo falar aqui Que é autoconhecimento Autodesenvolvimento Ultimamente eu tenho postado Muitos vídeos Sobre decoração Né De 2021 pra cá Porque eu tava nessa fase De mudança De decorar meu novo espaço E realmente foi um momento De muito autoconhecimento Pra mim também Esse apartamento novo Você morar sozinho É uma coisa que Te faz crescer muito né A gente fica mais maduro Eu quis compartilhar Todo esse momento E agora eu quero então Continuar Esse meu canal Mas Abrindo um pouco mais Pra gente falar De outros assuntos Não só decoração Tá bom? Então é isso Beijocas E até o próximo vídeo